Música Setor financeiro se da auto-potencialidade, ato sustenta a economia, Rai Laran. Banco Central Timor-Leste Sesta Né realiza atividade de consulta pública com a revisão plano setor financeiro e a Timor-Leste, ato desenvolve setor financeiro que suporta o Programa de Desenvolvimento Nacional e a Década Tirançano-Lubaoen. E a revisão plano setor financeiro, governador Banco Central Ateten, da da Unes setor financeiro, continua a desenvolver, mas bê se da auto-potencialidade, ato sustenta a economia, Rai Laran, Rai Laran, Rai Laran. Mas que setor financeiro continua a crescer, mas bê se da auto-potencialidade, ato serve a economia, Rai Laran, Rai Laran. O mercado crédito não é limitado, deve caracterizar o risco ambiente, crédito não é as, crédito limitado para setor privado, e o nível para empresas micro e no médio, o crédito não é considerado bode, o crédito não é considerado bode, que inclusão financeira precisa expanda, também foi 64% do curso de população adulta, mas aqui a conta bancária, tanto conta bancária a depósito ou conta bancária crédito, utilização de produtos seguros sem limitar, mas que irá fornecer serviço seguro entre a economia, atividade e sociedade no companhia financeira, não é considerado o mercado financeiro. Não é, para hoje, a mudança, eu digo, e estamos em discussão hoje, a mudança, a mudança, a cria ambiente cognitivo, onde o setor financeiro facilita atividades econômicas, não cresce a economia. O setor financeiro, tem que funcionar, o eficiência, o dia, onde canaliza fundos, cidadãos e a economia, e a par de ser o setor financeiro, o site, setor alternativo, onde sustenta a economia, valor muito rápido. O setor financeiro da União fornece Rússia Banco Comercial Lima, Instituição Microfinanças Rua, Companhia Seguro Tolo, Companhia Eletrônica Rua, no operador Troca Ossan Sia. Ter dados Rússia Banco Central Timor-Leste, Tofulão Março, Tinar Rio Rua, Ruanulo Resinat, Total Ativos e Sistema Financeiro, Rio Ona 2.5 mil bilhões, no total depósito, Rio 1.7 mil bilhões, total crédito foi em Rio Tocon Atos Lima, Rácio Depósito Bacrédito, por cento ratnulo resinualo pontualo, no funambacrédito, se ia por cento sanulo pontunem. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen. Glorielmo, Giamen.